Gente, assunto importante aqui, estatuto do desarmamento. Olha só, projeto apresentado na semana passada no Senado, que prevê um plebiscito para consultar a população sobre a revogação do estatuto do desarmamento. A lei é de 2003, limitou a comercialização e o porte de arma de fogo. Na verdade, deixou o bandido armado e o cidadão de bem totalmente desarmado. Até porque bandido não respeita a lei, não precisa de estatuto para bandido, né, gente? Vale lembrar que na época a população rejeitou o referendo à proibição da comercialização de armas de fogo e munição em todo o território nacional. Esse projeto aí pode rever, esse estatuto já está lá na CCJ e é de autoria do Wilder Moraes, do PP de Goiás. Então, são três perguntas que eles querem fazer para você, cidadão. Deve ser assegurado o porte de arma para moradores da área rural, com bons antecedentes? Só um louco vai dizer que não. O camarada está lá na área rural, pode chegar a MST a qualquer momento, pode chegar a onça, pode chegar o jacaré, pode chegar... Ele precisa ter o mínimo de defesa, né? Até porque não dá nem para ligar para a polícia, tá, gente? Vai chegar quando? Três dias depois. O estatuto do desarmamento deve ser revogado e o porte de armas assegurado a todo cidadão que cumpra determinados requisitos? Vou falar por mim. Sim, sim, sim e sim. 100% a favor. Hoje a população está refém. E os bandidos estão armados até os dentes. Muito mais armados, inclusive, que a polícia. O estatuto do desarmamento deve ser revogado e a posse de armas assegurada? Foi de novo? Três perguntas iguais? Ou, Binha? Não, porte e posse. Muda a palavra. Deve ser revogada e a posse de armas asseguradas. Então, assim, qual que é a opinião dessa que vos fala? Você não pode dar arma para qualquer maluco, lógico. Você tem que ter uma série de critérios, fazer todo um teste, saber se a pessoa tem antecedentes, se ela não é completamente maluca, se não é um psicopata, aquela coisa toda. Mas a população disse, disse na consulta passada, que não queria saber desse estatuto. E foi desrespeitada. Então, minha pergunta é, será que dessa vez a população vai ser respeitada? Qual é a diferença do tal porte e a posse? Ter a posse quer dizer ter uma arma em casa ou no trabalho. Ou pode ter uma arma guardada em casa, né? Também tem que mudar a lei, né, Felipe? Porque hoje, se você tem uma arma, mesmo que seja, por exemplo, um promotor, um policial, e dependendo da forma como você use a arma dentro de casa, você pode ser responsabilizado. Até mesmo em serviço. Já viu policial ser responsabilizado em serviço? É o caso dos policiais, por exemplo, que mandaram para o inferno 10 bandidos aqui no Morumbi e tem gente defendendo a responsabilização. Então, tem que mudar também a lei, né, em relação a isso. E o porte é o direito de andar com a arma na rua, né? Você anda com... É o porte, portar a arma mesmo. Basicamente isso. Sou amplamente a favor. Sei que o assunto é polêmico. Sei que eu vou levar essa patada de muita gente. Sei que tem muita gente do politicamente correto que vai dizer, mas você está incentivando a violência. Não, meu amigo. Eu não estou incentivando a violência. Pelo contrário. Eu estou incentivando e defendendo o direito de legítima defesa. É só isso. É o direito de legítima defesa. Não é assim, você vai no mercado como se você fosse comprar um pacote de batata frita e compra uma arma. Não, você tem que ter um curso. Tem que saber usar. Você tem que fazer uma série de testes, né? Inclusive testes emocionais. É quase como se fosse um psicotécnico, né? Para você ter uma arma. Então, não é isso. Eu não defendo a liberdade restrita. Eu defendo regras. E defendo o cidadão. A gente não pode ficar na mão de bandido, né? Aliás, deu maior repercussão. Uma foto que eu tenho no meu Instagram é que eu estava num clube de tiro e eu postei uma foto. Nossa! Deu uma repercussão danada. Agora, o Estatuto do Desarmamento venderam para você uma farsa. E o livro do Benê Barbosa mostra muito bem isso. Indico para você. O livro do Benê Barbosa sobre o assunto. Gente, é pequenininho. Pequenininho. Você consegue ler assim, ó. Fazendo uma viagem de avião daqui a colar. Pegou... Está no táxi, no Uber, no trânsito. Está esperando o ônibus, no pão de ônibus. Dá para você ler esse livro rapidinho e vai abrir os seus olhos em relação à farsa que venderam para você. Felipe. É, vocês leiam tudo do Benê Barbosa. Esse livro é Mentiram Para Mim sobre o Desarmamento. E assistam também aos debates que ele faz com militantes desarmamentistas. Procurem no YouTube Benê Barbosa, de Benedito. E ele demole os argumentos. Porque não são argumentos, né? Os militantes de esquerda eles vêm com aquela afetação de preocupação, de indignação. Olha como a arma é uma coisa feia e tal. e não analisam as questões, as estatísticas, os estudos verdadeiros que existem sobre esse assunto. Porque a primeira coisa a se fazer nesse debate é você distinguir arma e morte. As pessoas vivem associando arma à morte. Uma coisa é você gostar que você quer que as pessoas vivam. Outra coisa é a arma. Não dá para essas coisas serem associadas assim. Não quer dizer que mais arma, mais gente morre. A arma também é usada para as pessoas se defenderem. A arma é usada para você reagir quando vem um assaltante ou um grupo de estupradores invadir a sua casa e você proteger a sua casa, proteger a sua família desde que você avalie que isso vale a pena naquele momento. Também não quer dizer que você vai sair atirando em quem vier te atacar. Entendeu? É simplesmente você ter a liberdade de decidir se você vai usar a arma numa situação extrema. e aí tem essa pergunta sobre o pessoal da zona rural onde a polícia demora muito tempo para chegar. Você imagina você estar lá numa casa, numa fazenda. Quem aqui já não foi? Muita gente aí do chat já deve ter ido numa fazenda que é longe de um posto policial próximo. Imagina se chega um grupo lá de assaltantes, de estupradores para cometer crimes dentro dessa casa. Você liga para a polícia e a polícia vai demorar muito para chegar e não vai dar tempo. Se o sujeito não tiver uma arma para pelo menos assustar os bandidos, ele fica à mercê dessa gente. E é óbvio que a militância de esquerda brasileira vai lutar contra essa cláusula porque eles têm lá aquilo que eles chamam de movimento social que é grupo terrorista cuja função é infernizar a vida do pessoal que vive na área rural que tem terras de fazendeiros de latifundiais do pessoal do agronegócio. Então eles não querem que eles tenham arma para reagir a esses ataques. E é isso que a gente já viu em diversas discussões sobre esse assunto. E também esse pessoal da militância de esquerda atual eles só aceitam a opinião do povo quando é a favor deles. Quando é contra eles não aceitam. Então você teve um referendo em 2005 em que dois terços da população brasileira decidiu ser favorável à liberdade de compra de armas. E eles não respeitam isso. E depois teve até um momento que o próprio Benê Barbosa deu uma desmoralizada no Facebook no Marcelo Freixo que ele estava falando sobre o referendo que aconteceu se não me engano lá na Grécia. e aí ele estava defendendo o referendo que foi feito lá e aqui ele fica fazendo de tudo contra o referendo que foi feito porque não está de acordo com as ideias dele. Então é sempre assim a gente precisa se ancorar nos fatos e principalmente acompanhar também o debate público americano é muito rico nesse assunto porque aqui no Brasil você não tem uma direita política porque a direita foi demonizada em função do regime militar pela esquerda e no espectro político do Brasil só vai até o centro no máximo algumas figuras de centro-direita uma ou outra isolada de direita mesmo mas lá nos Estados Unidos o debate é muito forte sobre esse assunto tem muitos estudos tem muitos vídeos tem muita desmoralização dessas alegações usadas pela militância contra a liberdade para se adquirir armas e pessoas morrem tanto havendo armamento havendo liberdade para comprar arma e havendo desarmamento vai haver pessoas mortas a questão é você saber aumenta com o desarmamento ou diminui então isso você tem um monte de pesquisa que mostra que o desarmamento não ajuda e o Brasil é um exemplo disso porque a população foi em boa parte desarmada principalmente lá no Nordeste e os índices de homicídio só aumentam eu quero registrar dois casos aqui que eu acho importantes um caso que eu vi dia desses numa TV americana o Felipe falou aí da questão como é que o debate americano acontece e era uma mulher que estava no interior dos Estados Unidos morava numa casa relativamente simples e lá a gente sabe as casas geralmente não tem seca não tem muro só tem um jardinzinho ali e já a residência então é relativamente fácil de você chegar na casa mas tem lei e ela estava com um bebezinho amamentando ainda um bebê estava sozinha em casa e dois malandros entraram entraram ou não estavam tentando entrar na casa dela forçando a porta dois homens grandes eu vi a imagem desses homens lá dois por dois sabe aqueles armários tentando invadir e ela ligou para a polícia ela tinha uma arma dentro de casa ela ligou para a polícia e eu ouvi a gravação e na gravação ela dizia olha tem dois homens aqui armados tentando entrar na minha casa eu estou sozinha estou com um bebê de colo e eu não sei o que fazer o que eu faço o que eu faço eu atiro o que eu faço a policial falou o seguinte eu não posso dizer para você abra fogo em cima do homem que está tentando entrar na sua casa mas eu posso dizer para você defenda seu filho a policial disse isso era uma mulher policial atendendo esta moça pois deu lá uns 20 minutos depois uma meia hora depois eles conseguiram entrar na casa ela pegou a arma colocou o bebê antes no sofá pegou a arma e disparou nos dois um ela matou na hora o que viveu que foi preso Felipe sabe o que aconteceu com ele além dele ser preso por tentar entrar na casa da mulher pelos crimes todos ele foi preso também por homicídio doloso com a intenção de matar do bandido que ela matou porque a justiça entendeu o seguinte olha vocês estavam juntos no crime vocês estavam juntos no crime então vocês são parceiros vocês procuraram a morte então você é culpado pela morte do seu companheiro com a mulher nada aconteceu eu falo isso só pela questão da legislação brasileira porque também tem que se pensar na legislação e outro caso que eu já citei para vocês aqui é o caso de Israel em que quem quer andar armado anda todo mundo é obrigado a passar pelo exército homem e mulher pouco interessa é obrigado a passar pelo exército aprende usar arma e pode andar com as armas a sensação de segurança em Israel é a coisa mais incrível que você pode imaginar na vida é uma coisa que não existe aqui no Brasil em nenhum lugar esse vídeo aí que você falou tem muitos nos Estados Unidos e o que acontece é que a imprensa é controlada pela esquerda não divulga isso então ela divulga ela dá por exemplo se uma criança pega a arma do pai e mata outra criança aí ela faz um escândalo em cima daquilo e não revela a estatística com que aquilo ocorre quer dizer quando você tem o desarmamento ocorre muito mais mortes não tem jeito de não haver morte nenhuma a questão é você escolher algo que provoca menos mortes e se você está realmente preocupado com a vida você precisa estudar os assuntos se informar sobre aquilo acompanhar o debate público para saber daquilo aquilo que é melhor realmente para a civilização são